Já de volta com o programa agora, o programa da comunidade, dá hora aí na tela aí, por favor, diretor. Olha, são 12 horas e 33 minutos. Alô, dona Maria, alô, dona Darcy, a minha sogra, tá assistindo agora, né? Meu amigo Ronaldo Lima também, a galera toda do Morro da Liberdade, pessoal da zona sul da cidade de Manaus, né? Educando, Santa Luzia, São Lázaro, Lagoa Verde, todos os bairros, também, é claro, sem deixar de esquecer, os bairros da zona norte, zona centro-oeste, tem também zona leste, estão todos participando aqui do nosso programa. Você pode participar, tem uma promoção, né, diretor? Só repete pra mim, por favor. Doce Torta, você que entra no WhatsApp, quer mandar uma mensagem, quer participar, entra pelo WhatsApp, entra através do nosso WhatsApp pra participar, são mais de 2 mil mensagens que chegam aqui pra gente diariamente e basta colocar na mensagem qual é o nome. Doce Torta, não é isso? Doce Torta, olha só, é fácil, né? É fácil. Alô, seu... seu xalão, desculpa, seu xalão, aquele abraço que você recebeu, doou pra gente essa torta, está aí, então, participando do sorteio e agora vamos conferir, nós dois, você e eu, você aí de casa, a dica da Márcia, é agora. Deixa comigo, Walter, olha só, você que tá aí do outro lado, diga adeus a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Gente, eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente, até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor, resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, viu? Atenção, homens, vocês podem usar Imecap Redutor de Medidas. E combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E agora vamos falar de esporte. Roda a vinheta. Olha aí o nosso quadro quentíssimo, né? Cheirando, cheirinho de novo. Agora vamos falar de esporte, vamos falar de várias modalidades. Vamos chamar o meu amigo, o Emir Fadu, que é o homem que é show de bola, né? Não é bola murcha, é bola cheia, né, Emir? É verdade. Walter, seja bem-vindo à casa. Olá, amigo, torcedor. Entre campo agora, a zaga menos vazada da comunicação, o programa Pódio. Olá, William, tudo bem? Tudo bem, Emir. Estamos aí no nosso encontro marcado sempre dia de segunda e quinta-feira, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo no Amazonas. Certo, e a equipe do Iranduba vai participar essa semana da segunda fase do campeonato brasileiro. Está conosco aqui o professor Olavo Dantas e a atleta Vitória, que vão falar um pouquinho para a gente. Professor, essa nova fase está composta por Flamengo, Corinthians e São José. Podemos dizer que é o grupo da morte para a equipe do Iranduba? É, são dois grupos muito equilibrados, né? Na outra chave nós também temos equipes de referência nacional. Mas a gente também está muito feliz de estar participando do grupo desse. Há cinco anos atrás a gente não pensava que fosse chegar nessa situação. O Flamengo hoje sendo representado pela Marinha do Brasil. Foram campeões mundiais no ano passado nos Jogos Mundiais Militares. Corinthians com uma parceria com o Aldax, uma equipe muito forte, um jogador de nível de seleção. E o São José, atual campeão do mundo, uma equipe muito forte, que a gente com certeza vai ter muitas dificuldades. Mas eu tenho certeza que vamos ter a presença do torcedor amazonense aí na arena já, no jogo de quarta-feira, no dia 23. E a expectativa é que nós possamos fazer uma grande segunda fase da competição e possamos aí, quem sabe, chegar nas semifinais da mesma, com o apoio do nosso torcedor. Eu já aproveito aqui, mais uma vez, para convocar o nosso torcedor para estar presente na próxima quarta-feira na arena. E com certeza a gente vai precisar muito aí para conseguir um belo resultado. Emy, nós temos aqui a zagueira Vitória, um dos nomes aí da equipe do Iranduba. Vitória, como é que está a sua preparação, juntamente com a equipe, para esse jogo importante de quarta-feira na arena da Amazônia? Bem, estamos treinando faz tempo, todos os dias. Estrear na arena com futebol feminino é sempre bom, porque a gente consegue ter uma visualização do futebol feminino no Amazonas ainda melhor. E a nossa expectativa está muito boa, porque a gente está preparado para esse desafio e para todos os outros que puseram para a gente. Vitória, a gente falou muito sobre essa questão da equipe jogar na arena da Amazônia, né? Há diferença de jogar na arena da Amazônia, já que o jogo estava marcado para o estádio da Colina? Olha, depois que mudou, a gente ficou meio apreensiva, mas a gente, no caso, estamos treinando na arena, então isso nos favorece em relação ao jogo. Mas é sempre bom jogar no campo em que foi cenário olímpico, que vai ser cenário olímpico, no caso, e que foi cenário de Copa do Mundo. E a nossa expectativa a respeito disso está sendo muito boa. Olha, William, ela joga na zaga, pode ser contratada para a zaga, menos vazada. Mais um reforço para a zaga, né? Tá certo. Professor, a gente queria desejar boa sorte no jogo de quarta-feira. Toda a cidade torcendo, Iranduba, a equipe do Iranduba é do município, mas é o Amazonas na competição. A gente deseja boa sorte e dê tudo certo. Com certeza, na verdade, é o Iranduba, o Amazonas e a região norte do país envolvida nessa competição. E parabéns a vocês também pelo espaço, tenho certeza que vai ser de grande sucesso. Ok, Walter, agora a bola está com você. Valeu, Emy. Muito boa sorte nesse seu novo, seu novo, a estreia, né, desse quadro de esporte. Acredito também que a pessoal de Iranduba que estão acompanhando aqui o programa estão assistindo, dando também boa sorte à equipe de Iranduba. Quero parabenizar, parabenizar a equipe de Iranduba, as meninas principalmente, que eu assisti aquele jogo contra o Santos. Foi contra o Santos, não foi? Que fez aquela virada, chegou aos 5x0? Pois é, foi um jogaço. Parabéns a todas as meninas aí que estão no Campeonato Brasileiro, que continuem sempre assim. E que os empresários, que as pessoas possam cada vez mais valorizar o esporte aqui do Amazonas. E olha, o Emy vai voltar toda terça, vai ser terça e quinta-feira. Então, fique ligado nesses dias, porque o Pódio na TV é aqui no programa agora. E você pode ligar, participar através do WhatsApp. Mais uma vez, a gente deixa aberto esse canal, né, esse canal de comunicação aqui com o programa. Porque é assim, ó, gente. Você entra em contato através do telefone. Vou te dar uma olhada mais ou menos no telefone, ó. 991-537-959. É o telefone do nosso WhatsApp, para você de toda Manaus entrar em contato, mandar sua foto, sugerir. E é claro, o nosso programa de comunidade é um jornalismo sério de comunidade, voltado à comunidade. E a gente se põe aí à disposição sua, aí você de casa, para que se transforme realmente no seu canal de opinião, né. Então, agora vamos aí com a Márcia Lázmar, que tem mais uma dica ou entra no palco com a gente. Deixa comigo, volta. E você está falando aí do WhatsApp 991-537-959. Nós estamos com a promoção Doce Torta. Vai mandar o seu número, vai dizer que quer participar. A gente vai ligar para você e você não vai dizer alô. Se você falar Doce Torta, você vai ganhar essa torta. E no próximo bloco, a gente também vai trazer o quadro e apresentar para você a Auxiliadora Castro. Agora vai, viu? É já, já. Depois do intervalo. E no próximo bloco. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL